Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e no meio de um turbilhão de novidades sobre Resident Evil Village, novo multiplayer de Resident Evil, demo de Playstation 5, eu vou precisar interromper esse fluxo de Village para trazer novidades de Resident Evil 4 Remake para vocês. Como vocês podem ter percebido, hoje eu não coloquei minha câmera, mas é devido ao meu estado de cansaço pós-cobertura do Resident Evil Showcase, que foi a apresentação de ontem. Mas o que importa é a mensagem e não o mensageiro, então vamos assim mesmo e lembrando que a notícia completa também pode ser lida no nosso site, acesse residentevodatabase.com ou o link direto para a notícia nos cards, beleza? Começando com um aviso importante, galera, todas as informações contidas nesse vídeo até serem confirmadas oficialmente pela Capcom devem ser tratadas como rumores ou especulações, tá? Não tem nada confirmado aqui, beleza? Então vamos lá. O site Videogame Chronicle trouxe, há cerca de quase um ano, a informação em primeira mão de que o remake de Resident Evil 4 havia sido aprovado pela Capcom e que estaria nas mãos do estúdio M2, que é hoje uma espécie de subsidiária da companhia. A M2 é composta essencialmente de ex-funcionários da Capcom e da Platinum Games, que por sua vez também era formada de ex-Capcom, entre eles o Shinji Mikami. Ou seja, é o famoso tá tudo em casa, né gente? A M2 é atualmente presidida pelo Tatsuya Minami, que inclusive já trabalhou em diversas produções da Capcom no passado, quando participava do quadro de funcionários da empresa. Entre esses títulos, tem Resident Evil Survivor e Resident Evil Zero como produtor. Como subsidiária da Capcom, o primeiro projeto que a M2 recebeu da empresa foi o desenvolvimento do Resident Evil 3 Remake, lançado em 2020 e que dividiu opiniões. Mas é importante a gente ressaltar, no entanto, que o Resident Evil 3 Remake e o Resident Evil Resistance, apesar de serem dois jogos lançados dentro do mesmo pacote, foram desenvolvidos por equipes diferentes, no caso do Resistance, pela Neil Barts. Só que ambos foram supervisionados por produtores da Capcom. Esses produtores foram o Peter Fabiano, que também tinha participado do Devil May Cry 5, e o Masashika Kawata, que participou do Resident Evil 7, entre outros jogos da franquia. Nesse exato momento, a situação é a seguinte. Ainda de acordo com o site VGC, que mais uma vez traz a informação em primeira mão, através de suas fontes internas, o projeto de Resident Evil 4 Remake teve grande parte do seu desenvolvimento, colocado agora nas mãos da divisão 1 da Capcom. Isso significa, portanto, que a M2 teve a sua participação drasticamente reduzida no projeto. Eu vou abrir aspas aqui para o artigo do site VGC. Esse trecho que eu vou falar agora foi retirado e traduzido diretamente do artigo deles. Acredita-se que os desentendimentos que levaram à redução do papel da M2 envolvem o desejo do estúdio de seguir fielmente o jogo original, parcialmente influenciados pela repercussão do remake de Resident Evil 3, que não incluiu partes significantes do jogo original do Playstation, o que desagradou muitos fãs. Bom, a maior crítica em cima do Resident Evil 3 Remake, gente, foi a retirada de cenários importantíssimos, né, para a história, em especial a Clock Tower, que é a torre do relógio. Para mais detalhes a respeito do Resident Evil 3 Remake, eu vou pedir para que vocês confiram as nossas análises. Eu vou deixar nos cards, tá bom? E ainda de acordo com o artigo do site VGC, abre aspas, a equipe de produção da Capcom, no entanto, teria dito preferir uma direção para Resident Evil 4 Remake inspirada pelo jogo original, mas com peculiaridades nos atributos, elementos de história e ambientação, não necessariamente focados em ser uma cópia do original, assim como foi feito com o Mr. X no Resident Evil 2, e fecha aspas. O Mr. X, no Resident Evil 2 clássico, no caso, tinha uma participação mais curta e limitada somente aos cenários B de cada personagem. No Resident Evil 2 Remake, no entanto, ele aparece nas primeiras e segundas jornadas de cada personagem e tem um papel muito maior. Ele até virou meme nas redes sociais, o que popularizou muito o inimigo. E muitas pessoas, inclusive, criaram muitas expectativas em cima do Nemesis no Remake do 3, por causa do papel do Mr. X no novo Resident Evil 2. E eu não preciso nem dizer o resultado, né, gente? A conclusão é que, de acordo com as fontes do videogame Chronicle, Resident Evil 4 estaria agora sendo parcialmente rebutado, ou seja, eles estariam descartando e refazendo um monte de coisas nele. Sua data de lançamento, portanto, não seguiria mais o que vinha sendo dito, inclusive com os vazamentos de cronogramas da Capcom pelos hackers, que realizaram aquele ataque de ransomware no ano passado aos servidores da empresa. Sendo assim, acredita-se que Resident Evil 4 Remake não saia antes de 2023. O site VGC até tentou contato com a Capcom que, nas palavras deles, abre aspas, se negou a comentar. Fecha aspas. Eles ainda ressaltaram no artigo que esse tipo de desentendimento é comum durante os desenvolvimentos dos jogos dentro da Capcom, de acordo com as fontes deles. E, gente, quem acompanha entrevista com o produtor, em especial muitas entrevistas que só estão vindo à tona agora, sabem que isso é verdade. Muitos embates aconteceram entre o Shinji Mikami e o Hideki Kamiya durante o desenvolvimento do Resident Evil 2 clássico. Isso foi dito no documentário com o Shinji Mikami no canal Arquipel, assim como bate-bocas quentes entre Kamiya e o escritor Noboru Sujimura, contratado para dar um ar mais novelesco à franquia na época do desenvolvimento do Resident Evil 2. E isso também foi revelado recentemente para nós aí em uma entrevista japonesa que foi traduzida pelo site Shimaplations. Vou deixar todos os links na descrição. E a contratação do Sujimura levou o projeto do Resident Evil 2 a ser descartado depois de, sei lá, quase 60% do jogo pronto. Então, não se desesperem, porque não tem nenhuma novidade nisso. E, gente, para acompanhar os próximos capítulos do diário desenvolvimento de Resident Evil 4 Remake, fica ligado tanto no nosso site, o residentevodatabase.com, quanto aqui no nosso canal do YouTube também. Então, se inscreve, já deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho, ativa todos os tipos de notificações, segue nas redes sociais, segue no Instagram, que é para você não perder nada. E, gente, uma forma de nos apoiar também agora é comprando as nossas camisetas. Inclusive, está rolando uma promoção, um cupom de desconto, em que você compra três camisetas, só que você só vai pagar duas, porque a terceira é um presente para você. Então, acessa residentevodatabase.com barra camisetas e, na hora que você for fazer o pagamento, aplica o cupom UMA CAMISETA, U-M-A CAMISETA. Todos os detalhes também vão estar na descrição desse vídeo e aproveita, porque essa promoção é só até o dia 29. Bom, é isso, gente. Nos próximos vídeos, eu volto a aparecer com câmera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!